Ui, ai, pegou hein, caraca galera, visualmente falando, esse jogo não parece um jogo de celular velho, na moral E aí Sabe aquele gostinho que dá quando alguém fala que celular não tem jogo bom? E aí você vem aqui e apresenta um pra galera? É claro, apresentando naquele dia de quinta-feira onde o Zig traz indicações do que? Zig indica! Blade of God galera, com certeza um dos games mais interessantes pra se jogar no mobile, é claro pra se fazer final No mesmo padrão de jogos top aí que a gente encontra pra console Pra PC E assim vai, pode não estar com gráfico tão tão top E é claro, estou trazendo o Blade of God 1 Porque acabou recentemente de chegar o Blade of God 2 galera Que é mais um grande nome aí pra jogos mobile Muito bom e ainda esse game aqui, o 1, está em português Então mano, vale a pena demais Então eu vou apresentar ele pra vocês agora Então pardiu! 1,000 anos já passaram desde a Guerra dos Oracos Locke, ainda mais forte da sua derrota, levou os quatro deuses caídos caídos Fear Pestilência Corruption Pain In an invasion of Midgard, Mankind's armies met them, only to be overwhelmed by the armies Of the armies of the fallen gods You, K.R. stepped into the breach Making a long last stand against the fallen legions Before finally succumb Out of sheer exhaustion This was just the beginning Ah, a dor Então vamos lá né galera Aqui já começa né, a parada mesmo Como eu disse, está totalmente em português E aí você vai podendo ler e jogar né Nossa galera, olha isso, o bagulho está bugadaça aqui ó É isso mesmo, eu estava bugado, sei lá Mas beleza, está aqui o game né Essa é a burning hells, e a loki's hiding place Quite a distinctive style Essa é a red eye of the skeleton king Vamos lá e encontrá-lo Behind that door, I can sense his presence Watch out, it's a lava hulk The lava hulk's slow Try attacking from behind Oh, pega a esquiva aqui Aqui vem galera, a brincadeira né Muita gente até fala assim Ah, o gráfico do jogo não é tão bonito Eu acho bom cara Sinceramente pra mim o jogo é bonito galera Oh, pega aí Por mais que você tipo, teria como ter um gráfico melhor Sim, mas ó Me derrubaram aqui Tá bom, pra mim tá bom né E muita gente vai falar o que? Mano, isso aqui lembra God of War total A jogabilidade, tudo galera É muito God, tá ligado Se liga Já arranca os braços do bicho né mano Toma essa aqui bichão Uau Olha isso, eu tomei também Acho que essa skill dá pra ficar apertando Aí ó Então esse daqui com certeza galera É aquele estilo de game de ação mesmo Que você tem que esquivar Que você vai Mano, procurando coisas dentro do mapa Jogando Curtindo o game real né Vamos matar esse bicho agora como? Metendo porrada com ele mano Nossa, esse aqui é de Assassin O Prince of Persia Prince of Persia tinha esse bagulho Você controlar uns bichos gigantes Pra matar uns outros Que quimimim, tá ligado? Olha lá galera Nossa, e no final você descamba o bicho né Então Dá pra ver que assim O gráfico principalmente do ambiente e tal Dos personagens não é tão bom Mas ele é tão bem assim Feito né galera Que você consegue Tipo mano Realmente curtir Toda a imagem gráfica que ele tem Eu acho legal né Ele não mexe a câmera A câmera é fixa Ela vai alternando Conforme o lugar que você chega Cada batalha que você vai enfrentar É de um jeito E vai mudando a câmera automático né Olha aí o bagulho que louco Mano Olha essa caveira Que top véi Cadê? Agnar Rugido da chama Que chapado galera Mano Já vou sair Betendo porrada já Olha lá as caveirinhas Vai ficar na apelação né Toma Apelação caramba Aqui você vai tomar Olha lá Ah é Verdade galera Você Ui 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 Ah Que isso Não tem esquiva essa merda Ah não Olha isso Você pode combar né Você aperta um Depois um golpe Depois o outro Depois o outro E não sei o que E vai Ui Vai bater mano Vai É bateu ali Eu saí Beleza Tá tranquilo É um jogo completo De ação E aventura né Pra você fazer final E saber a história do jogo E curtir a parada né Toma essa aqui Esqueletinho Aê Ui Tem que fazer os quick time event Também viu galera Fica ligado aí ó Arrasta pro lado E agora toma Au Caramba mano Eu entrei no peito Do bichão Au Tá brabo Se tiver brabo O culpa não é minha Porque a gente tem que lutar né mano Pode já cair Toma Agora Bom Ah fiz errado Olha desceu Um Dois Três E quatro Ah não Ele fez já direto Que isso Olha que golpe louco Bau Bau Morre Morre Ui Ai Pegou hein Caraca galera Visualmente falando Esse jogo Não parece o jogo De celular Velho Na moral Na moral Zinha E é claro que conforme você for jogando Vai ficando muito mais louco Muito mais boss Muito mais fase Muito mais coisa Pra se fazer Vamos acabar com a verão hein Toma Deu uma de Kratos Deu uma de Kratos ou não Deu uma de Kratos Isso me lembrou Sou um river né Pegar a alma dos outros E se modificar Eita desgraça Até me assustei aqui Show de bola né galera Aqui que entra A grande brincadeira Então a gente vai voltar Pra cidade aqui né Ou seja galera Uma coisa que eu acho Até interessante É que você vai ter Como se fosse um lobby Do game Pra você fazer Algumas coisas né Então Vai ter mochila Vai melhorar seu personagem Vai fazer um monte de coisa E é legal que tem Muito equipamento Tá ligado Você equipa lá Tá vendo Equipamos uma Lá que que é isso né Um machado esquisito né Tanto é pular aqui ó E aí você dá um go aqui Pra ir fazer as missões Tá ligado E é muito bonito Visualmente galera A questão é Esse game Ele vai ter Histórias e histórias Pra você fazer Capítulos e capítulos Pra você comprar Então o jogo Ele vai te liberar Boa parte Até uma parte Interessante de conteúdo Vale a pena você Jogar o trial dele né Que é basicamente Isso aqui que a gente Tá fazendo Eu não lembro até Onde que vai Mas você vai conseguir Jogar boa parte do jogo Ou se ele não fechar Ele quebrou Olha lá Deu bug galera Mas de qualquer forma Eu tô jogando no ambulador Sempre fica bugando pra caramba Você vai poder jogar Uma parte aí Da história de graça É claro que esse é Um jogo pago né Um jogo que você Tem que comprá-lo Então se a gente Clicar aqui ó Em comprar o jogo Olha essa doideira Galera É mano Tá aqui a versão Tipo barata né Tipo 4 dólares né Então 4 vezes 5 aí Basicamente né 20 conto Olha isso galera Desbloquearam o conteúdo Da edição comemorativa De coleção Então Essa edição de luxo Vai liberando coisas Mais interessantes Aí pro game E tem Essa edição comemorativa Aqui por 10 dólares Com 50% de desconto Então essas duas aqui Tão com 50% De desconto Pra você pegar Digamos assim O último conteúdo Do game né Se a gente clicar aqui ó 54 reais A versão Ultimate Blaster Blaster Né Agora A versão clássica Que vai liberar O conteúdo clássico Do jogo Tá 21 E pouquinho Galera Então Acredito que tá valendo a pena Eu tenho quase Dinheiro suficiente Eu vou tá comprando Mais pra frente Esse game Com toda certeza Né Mas Pra todo mundo aí É claro Você vai poder De qualquer forma Pelo menos Curtir As primeiras versões Do game aí Pra você saber Se ele vale ou não A pena pra você Mas eu com certeza Digo que vale Galera Se você quiser fazer final E imagina que você Tendo um aparelho De celular hoje Você pode jogar jogos Que tá na mesma pegada De jogos de console Tá ligado E é exclusivo Pro seu celular É claro que dá pra jogar No PC também Com Emulador Mas a ideia é que você Jogue num aparelho móvel E mano A experiência é ótima Como eu tô jogando no PC O gráfico também Pro PC ainda tá bom E dependendo do celular Você consegue ligar Um celular numa TV Colocar um controle Pra jogar esse game E aí vai ficando Cada vez mais E mais top Galera Mas é claro Link pra download do jogo Na descrição do vídeo A gente se vê Muito obrigado Não esquece o like Né galera Pra fortalecer E ajudar o Zigão E a gente se vê Num próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau